Olá galera, beleza? Galera, passando hoje aí pra deixar mais um vídeo pra vocês, né? Hoje eu vou, a pedidos de muitos inscritos, vou fazer vídeos falando especificamente das ricos que eu estou investindo, vou falar um pouco de cada um, mostrar pra vocês da forma como você vai fazer pra comprar cada uma delas, e logo à frente, né? Eu vou falar disso, queria primeiramente, antes de fechar aqui pra vinheta, agradecer a todos, todos vocês aí que me ajudaram, eu acabei batendo no dia de hoje mil inscritos! Eu queria, de verdade pessoal, queria agradecer de coração pra vocês, isso é muito importante, agora eu começo a entender o quanto que o pessoal fica feliz quando, eu atingi mil inscritos, estou muito feliz, é o resultado de um trabalho, porque é muito difícil você todos os dias fazer vídeo e compartilhar o que você faz com todo mundo, porque é muito cansativo, e quando você bate uma meta dessa, você se sente realizado, recompensado, então, de coração, a todos vocês inscritos no meu canal, obrigado! E quem não se inscreveu, clica aqui abaixo e se inscreva aí, bora pra vinheta e já a gente volta! Fui! E aí galera, beleza? Galera, então vamos lá, vou mostrar pra vocês, hoje nós vamos falar de uma Ico, que eu estou botando muita fé nela, mas a gente sabe né, não posso deixar de lembrar a vocês que é uma Ico, toda vez que você investe em uma Ico, invista pouco, porque existe uma grande possibilidade de dar errado, se der certo você vai ganhar muita grana, mas se der errado você vai perder tudo o seu dinheiro, então invista muito pouco, invista o dinheiro da pinga, tá pessoal? Hoje nós vamos falar então dessa Ico aqui, que é a Vela, ela é uma moeda que eu tentei buscar algumas informações pra mostrar pra vocês, esse é o site, eu vou deixar na descrição do vídeo, você pega o meu link pra ajudar o canal aqui, clica lá, faz o seu cadastro, que é super normal, nome, endereço, idade, e-mail, coisas básicas, depois que você se inscreveu, você vem aqui ó, e clica, comprar token, certo? Depois que você clica aqui, você vai ser direcionado pra página, pra você verificar com qual moeda você quer pagar, né? Você tem aqui as opções de pagar com USD, BNB e Atron, todas as moedas com taxas baratas, né? O Ethereum que tava aqui foi removido, né? Porque a taxa é muito cara, e você pode simular, ó, se você comprar 1000 vela, você vai pagar 200 dólares, se você escolher BNB, você ia pagar 0.65 BNB, se você escolher Tron, você ia pagar 2.304 Tron, E aí tem um bônus de 100%, que é fabuloso, você compra 1000, mais o bônus, você ganha 2000, certo? Depois que você faz isso, você vem aqui ó, em Profile, é rapidão pessoal, cai rapidinho na conta, Você tem aqui ó, em Profile, você tem os seus dados, né? E você, se você quiser traduzir, você pode clicar com o botão direito, português. Depois que você fez o cadastro, você pagou, você tem um link de referência, pra você mandar pros seus amigos, pra você ganhar token, né? E você vem aqui ó, e edita, clica aqui em editar, e coloca sua carteira aqui ó, sua carteira, eu coloquei minha carteira da Binance Chain, da minha Trust Wallet, uma carteira da Binance Chain, pra que hora que liberar as moedas, eu consiga enviá-las pra minha carteira. Vou voltar aqui ó, você clica aqui, você clica aqui em transações, aí ele vai mostrar aqui ó, que nem ó, eu comprei, eu ganhei de bônus, e aqui foi tudo de referência. Então é bem legal o site. E aí, uma coisa legal, se você quiser buscar informações sobre a moeda, você vem aqui ó, clica em site principal. Aí você vai ser direcionado pro site da Vela. Site muito interessante, por sinal. Tá vendo? Aqui tem todo tipo de informação. Aqui ó, vou traduzir pro português. Fundos arrecadados, 40 milhões de belas. Total em dólares, 2 milhões e meio. Daqui 28 dias, ele vai parar de ser vendido nesse valor. Ó, e pra quem aproveita uma ICO desde o início, ó, o preço vem crescendo, tá pessoal? Esse foi o último preço, e aí vem crescendo, ó, vem crescendo. Agora tá 0,20. Logo, logo ele vai mudar pra 0,25. Então, se você tiver oportunidade, corra. Tá vendo? Tem todo tipo de informação aqui, pessoal. Sobre o projeto. É muito interessante essa vela, cara. E ó, uma coisa que eu descobri muito legal, é aqui ó. Plataforma Binance. É a blockchain da Binance. Então, pessoal. Muito provavelmente, a gente deve ter essa moeda lançada, né? Então, logo ela sai do site e vai pras exchanges, muito provavelmente, né? Não é nada certo, mas ela pode ir para a Binance. E aí, se ela for para a Binance, eu nem preciso falar pra vocês o que acontece, né? Aqui são os, o time, ó. E o que é legal, né? São o pessoal, uma galerinha nova. Então, a gente pode esperar grandes coisas dessa galerinha aqui, ó. Cara, pra ser sincero pra vocês, ó. Olha os parceiros. Binance, PancakeSwap, Huobi e Okiex. Não preciso falar mais nada, né, pessoal? Eu, minha meta é chegar, pelo menos, umas 10 mil velas. E aguardar ver o que vai dar. Galera. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E por favor, usa o link que eu vou deixar aqui abaixo. E compre, né? Mas compre com consciência, com responsabilidade. Fui.